Olha eu aqui de volta com as notícias mais bizarras, curiosas e zicas que circularam esta semana aí na internet Como essa disputa por território de um bando de macacos na Tailândia que deu o que falar, viu? Isso porque uma das movimentadas ruas de Loopburi na Tailândia teria congestionado devido a centenas de macacos que resolveram se degladear por disputa de território Olha se já é de assustar os vídeos que circulam na internet, Nicole, dessa espécie de macaco aí em bando pelas ruas assim da Tailândia Imagina eles irritados, viu querida? E segundo pessoas que circulavam pelo local na hora do showzinho aí, ó, desses macacos Disseram essas pessoas que muitos deles saíram dessa batalha feridos com muitas manchas de sangue pela rua Mas que a população já está até acostumada com essas disputas por territórios Porém que é a primeira vez que vêem tão grande quantidade assim, ó, pelas ruas Comparando-se até uma luta de gangster de filme Agora chega mais aqui, querido criança, é da hora, né, gente? Vamos falar a verdade Quando não são sinceras demais, uma e outra aí, ó, são tão autênticas que beram até assim, ó, desaforadas Vamos falar assim, vamos ser sinceros, né, gente? Como é o caso dessa aí, ó, que decidiu dar uma baita bronca num diácono durante seu próprio batismo Viralizando na internet, Davi Henrique Araújo, de 6 anos, de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia É visto reclamando com um diácono que pegava na sua cabeça que estava ardendo E que se ele não sabia fazer um batismo, olha só Ah, olha que criança desaforada, Nicole Mas óbvio que todo mundo ali, ó, levou na esportiva, no bom humor mesmo, né, gente? Tanto que o diácono, por nome genildo, disse, né? Ah, então quer dizer que eu não sei batizar mesmo, né, Davi? Perguntou ele Davi Henrique Araújo Sousa, eu te batizo Eu te batizo em nome do Pai Do Filho Ai, moço! E do Espírito Santo Eu sei batizar, não sei, Davi, sabe não? Ah, tem mais águia, você tem mais um olhar e você tem Na internet o vídeo viralizou, obtendo além de milhares de compartilhamentos e comentários Também adquiriu mais de 4 milhões de visualizações O que segundo o Davi, o motivo da sua irritação se deu porque ele só queria chegar logo em casa Pra poder assistir desenho É mole? Quando chegar lá, vou dizer, é isso, vice E antes de encerrar com o Zica de hoje, deixa aqui nos comentários O que você faria? Qual seria a sua reação? Se de repente, é se você estivesse num velório E assim, do nada, como quem assim, ó Levanta num dia normal O morto decidisse acordar, hein? Porque foi o que rolou em Hermel, no Líbano Quando durante o velório de um homem Como mostra o vídeo, aí é um alvoroço Começa tudo porque o defunto Começou a demonstrar sinais de vida Crê em Deus, pai, Nicole Pensa no rebuliço, gente Uma mulher e um homem, como é visto aí no vídeo Eles até tentam reanimar assim o homem Fazendo massagem cardíaca nele, né, gente? Em meio àquela farofada de gente Tudo abismado Em cima do cachorro ressuscitado O que eu me pergunto Quem é que vai pra um velório filmar o morto, né, gente? Mas após esse baita susto Uma ambulância Foi solicitada Ao que retiraram o homem do local Sem darem mais detalhes Do estado de saúde dele depois Perdi o marido O marido só deixou dívida A fazenda ele não deixou Os gados se foi Só ficou o gado que é corno Te amo Vai pro inferno E esse foi o vídeo de hoje, hein, gente? Tá aí Como diz os mais velhos Pra morrer, basta estar vivo, né, querida? Deixa aqui nos comentários O que você achou dessas notícias bizarras E curiosas Do Zika de hoje, hein, gente? Ó, teve Aí, ó Criança dando bronca em padres, gente Perguntando se o padre não sabia batizar Olha só, gente Que desaforo Também teve caso aí, ó Dos macacos Do bando de macacos Se degladiando por disputa de território E morto Ressuscitando dentro de um velório, gente Criando aquele alvoroço todo Pensa Tô aguardando seus comentários aqui, ó No vídeo, hein Participa, gente Se você curtiu o vídeo Já sabe o que você precisa fazer, né, gente? Desce aqui embaixo Deixa o seu joinha aqui, ó Que arregaça, gente Arregaça no like É o que ajuda muito aqui o canal a crescer Beleza, gente? Se você não for inscrito Já se inscreve E ativa todas as notificações De vídeos novos Aqui do canal É isso mesmo, gente Não perde o próximo vídeo não, menina É isso mesmo Olha só, já me segue Já me segue nas minhas redes sociais Tá aparecendo aqui embaixo Meu Instagram Arroba Rodrigo Na Ande Beleza? Vê nesse vídeo aqui, ó Que tá bastante legal também, hein? Não deixa de assistir, não Vai logo, menina É isso aí Cara a boca Olha só Vou logo ali Mas eu volto com outros vídeos Outras notícias Zicas da internet pra você Um forte abraço Um beijo Tchau, tchau Tchau